Música Hello pessoas, tudo bem com vocês? Dessa vez eu vim trazer uma dica super especial e bem fácil de fazer Como vocês viram no título do vídeo, é como recuperar suas máscaras de cílios E eu tinha muitas aqui que estavam ressecadas e que eu precisava dar uma ajuda, uma força pra elas durarem um pouquinho mais E também pra amolecer o delineador em gel Então se vocês querem saber como que é a minha técnica pra amolecer e fazer com que ele vire novinho Fique aí e vamos comigo assistir esse tutorial Bom gente, então vamos começar Essas são as minhas máscaras que estão ressecadas Eu peguei um papel branco aqui pra mostrar pra vocês Coloquei aqui em cima o que está referente a cada máscara Então essa aqui, nesse estilo aqui, ó Tá bem falhada, mas tá bem ressecada Essa tá mais seca que essa Essa aqui é uma das minhas prediletas e ela tá super seca, ó Não sai nada de produto E essa daqui é uma que tá menos ressecada que essa aqui Só que eu vou deixar ela no ovinho em folha O meu delineador em gel também vai entrar na brincadeira Porque ele precisa um pouquinho aí de umidade Ele tá um pouco ressecado Eu deixei bastante tempo o potinho aberto Viajei e tudo mais Então eu vou dar uma recuperada nisso também O que eu vou usar pra amolecer o rímel e o delineador em gel Vai ser esse lubrificante de lente de contato Eu vi muitos tutoriais aqui no YouTube ensinando com soro Mas pra mim Bruna Teixeira Lima, Milani Esse aqui é o melhor pra mim Porque ele já tem componentes pra lubrificar Pra deixar o olho mais confortável e tudo mais Pra mim o rímel dura mais Se tiver com o lubrificante ao invés do soro Ele seca menos rápido E o da marca Reno Que é esse aqui que eu vou usar no vídeo Mas vocês podem usar até água se vocês não tiverem um lubrificante em casa Nem um colírio pra olhos Tá bom? E o que vocês vão precisar é de um recipiente Que caiba todos os seus rímels deitados Depois que você conseguir um potinho assim Que todos eles caibam dentro Você vai abrir um por um E colocar a quantidade De acordo com a secura que tá aqui dentro do seu potinho de máscara de cílios Vai colocar o lubrificante de olhos Tá bom? Vai fechar bem cada um deles Chacoalha e deixa aqui dentro E vai fazendo isso com todas as suas máscaras de cílios Eu coloquei cinco gotinhas aqui no meu delineador em gel Vou fechar bem Todos os potinhos E agora a gente vai pegar uma água bem quente Mas não fervendo Somente quente E colocar aqui nesse recipiente E deixar o rímel aqui por alguns minutinhos Eu não coloco a máscara de cílios em pé Num pote em pé Porque aí ele vai derreter toda essa camada aqui por dentro E aí vai ficar tudo acumulado no fundo E isso não é interessante pra mim Por isso que eu deixo eles deitadinhos assim Porque aí ele vai ficar assim E aí quando eles estiverem bem molinhos Vai ficar mais fácil de misturar E é só girar o pincel dentro do pote Agora você vem com a água quente Muito cuidado nessa hora E agora é só deixar ele descansar aqui Por uns cinco minutinhos Bom, já se passaram cinco minutos Agora a gente vai tirar todas as máscaras daqui com cuidado Porque tá quente E agora vocês vão ter o trabalho de chacoalhar E agitar todo o produto que a gente colocou aqui dentro O delineador em gel A gente não vai sacudir Então eu peguei um pincel chanfrado do delineador mesmo E a gente vai misturar Que agora aqui dentro Ops, quase que eu derrubo a câmera Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui dentro tá mais molinho Porque tava mais ou menos quente Então a gente consegue agora E dando uma mexidinha Pro lubrificante pegar em todo o produto E deixar ele bem mais molinho Como se estivesse novo Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo Mas amoleceu muito Bom, vou mostrar o resultado Do que eu consegui deixar aqui Do delineador em gel pra vocês Ó Ele delinear agora é super fácil Eu só tô triscando a mão Vamos lá Ó a diferença Ó o barulhinho que tá fazendo, gente Já percebeu a diferença, né? Eu dou assim, ó Pra mexer aqui dentro Tudo que a gente não conseguiu Tira o excesso de produto Ó Caraca, gente A diferença Agora tá vindo produto Agora a gente consegue ficar com cílios de boneco E aí, ó A diferença do antes e depois Pra vocês verem E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor, cliquem em gostei aqui embaixo Pra mim no joinha Assim, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever Aqui embaixo no canal Pra receber as próximas dicas De vídeo De tutorial de maquiagem Ou de cabelo, tá bom? Um super beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau